Hoje eu vou sair de cena Me livrar das minhas dores, oucizar Me lembrar que vale a pena E de tudo me vencer, escapar Sem razão, sem pensar Só viver sem ter hora pra chegar Caminhar ao sol Encontrar alguém Me deixar levar Se meu dia for assim, tá tudo bem Enganei minha saudade Com histórias que só eu sei inventar Fantaseia a realidade Não importa onde isso tudo vai dar Sem razão, sem pensar Só viver sem ter hora pra chegar Caminhar ao sol Encontrar alguém Me deixar levar Se meu dia for assim, tá tudo bem Se meu dia for assim, tá tudo bem Caminhar ao sol Encontrar alguém Me deixar levar Se meu dia for assim, tá tudo bem Se meu dia for assim, caminhar ao sol Se meu dia for assim, tá tudo bem 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 Se meu dia for assim, tá tudo bem